Olá, saudações a todos. Nesse vídeo eu vou te ensinar como aplicar o gelo no dia a dia conforme as suas reais necessidades. Ou seja, o gelo é um recurso que nós utilizamos para os pacientes com entorces, com lesões agudas, ou seja, aquelas lesões que aconteceram de forma imediata. E o gelo você vai aplicar por no máximo 48 ou 72 horas, onde já entra já numa fase que nós chamamos de subaguda do processo inflamatório. E para isso você vai utilizar o protocolo conforme eu vou passar para vocês. Vem comigo. Esse protocolo nós chamamos de protocolo pólice. No qual as iniciais, elas significam o P de protection, então de proteção. Então, o primeiro passo após uma lesão aguda, eu preciso proteger esse membro. Proteger como? Tirar carga desse membro. Esse membro não pode receber mais carga, porque isso vai aumentar ainda mais o processo inflamatório nesse membro. Optimal load, que é otimizar a carga ideal. Então, O de otimização e o load de carga. Então, isso aqui que é otimizar a carga ideal. Para isso, eu vou utilizar uma bengala, eu vou utilizar uma muleta, um robofute, conforme a orientação do especialista. Eu preciso diminuir a sobrecarga desse membro nessa fase aguda, nesse processo inflamatório. O I de ice, então de gelo. O gelo você vai aplicar no local e deixar esse gelo por aproximadamente 30 minutos. O C de compression, então de compressão. Não adianta simplesmente colocar o gelo na articulação e largar esse gelo na. Eu preciso moldar esse gelo na articulação e envolver esse gelo para que ele fique comprimido e consiga resfriar de forma adequada esse tecido. E por fim, o E de elevation, de elevação. Por que? Eu posicionando esse membro de forma elevada, eu tenho uma facilitação do retorno venoso. Então, daí a importância, além de seguir todos os passos anteriores, se possível também elevar. Então, por exemplo, numa lesão de um membro inferior de um entorce de tornozelo, que é muito comum, o paciente vai fazer todo o passo a passo, mantendo o membro elevado acima da linha cardíaca. Não adianta o paciente estar sentado aqui com a perna apoiada num banquinho. Por que? Isso ainda dificulta o retorno venoso. Então, deitado com o membro elevado facilita esse retorno venoso. Se você gostou dessas dicas e quer saber mais, aproveita, se inscreve aqui no canal, curte, compartilhe esse vídeo com quem possa ajudar passando por um processo agudo e inflamatório ou para a pessoa saber como aplicar realmente de forma correta o gelo no dia a dia. E para mais informações, descrição do vídeo, você terá acesso tanto às nossas redes sociais, às consultas presenciais e o que mais for preciso. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos! E para mais informações,